Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Jamais nos dobraremos! Pois é, vencemos. E nesse vídeo aqui que eu vou gravar após essa vitória sobre o nosso arquirrival, eu vou confessar algumas coisas pra vocês, porque aqui no canal vocês sabem, né? Honestidade, sinceridade, franqueza. Aqui a gente joga o jogo limpo, joga o jogo aberto. Não tem personagem, não tem falácia, não tem nada disso. Então é esse papo que eu vou bater com vocês após essa vitória espetacular sobre o nosso arquirrival, que nos coloca numa condição muito boa no Campeonato Brasileiro. Por pouco, a gente não diminui a diferença aí pro Palmeiras pra sete pontos. o Palmeiras fez um gol lá no Santos, mesmo com o jogador a menos. Um empatezinho já ajudaria, mas, enfim, vida que segue. Na próxima rodada, eles enfrentam o Atlético Mineiro fora de casa. Vamos torcer pro Atlético aí fazer um grande jogo e vencê-los. E nós enfrentaremos o Juventude dentro de casa. Mas antes de começar essa análise de hoje, na verdade não é nem uma análise, né? Vamos falar aqui das coisas do jogo, destacar os pontos positivos e negativos. Eu já peço pra vocês se inscreverem no canal. Pô, falta muito pouco aí, gente, pra bater 1.800. Vamos ver se a gente consegue bater 2.000 ainda essa semana. Peço esse apoio pra vocês. Quem tá assistindo o vídeo que não tá inscrito, se inscreve. Bota a apelha no amigo pra se inscrever. Divulga aí nos grupos do WhatsApp. Manda o link lá e fala pro parceiro clicar no link, não é, no vídeo. E também se inscrever. Pede pra assistir o vídeo aí que eu tenho certeza que vai gostar. Ativa o sininho de notificações. Deixa o like que ajuda muito, muito mesmo no crescimento do canal. Uma coisa tão simples que é só apertar ali no joinha e ajuda demais. E manda ver nos comentários. Eu percebo que pouca gente comenta. Geralmente são os mesmos. Dá essa força aí também que vai ajudar muito o canal a crescer. Vambora Fluminense A? Então vamos com tudo. Pessoal, eu diria que houve uma inversão nesse segundo turno. No primeiro nós jogamos muito bem. Colocamos o adversário nas cordas. Perdemos muitos gols. O goleiro deles saiu como herói de campo. Agora aconteceu o inverso. O time deles teve um volume de jogo muito maior. Criou diversas chances. O nosso goleiro saiu como um herói. Apesar de estarem reclamando dele ter falhado no gol dos caras ali. Mas ele fez defesas milagrosas que garantiram o resultado. Nós chegamos pouco. Porém, fomos eficientes. Então assim, a gente meio que deu um troco. Duas vezes neles. Uma porque eles ganharam. Agora a gente ganhou. E a outra porque nós fomos muito melhores. E saímos com o gosto amargo da derrota. Dessa vez eles foram melhores também. E saíram com o gosto amargo do estádio. Assim, já vou destacar alguma coisa aqui para eu não esquecer. Que é uma crítica dura que eu tenho que fazer à nossa torcida. E assim, não posso deixar passar em branco. Gente, pelo amor de Deus. Vocês sabem, quem acompanha aqui o canal, sabe que eu não admito que o Maracanã seja três quartos para eles e um para nós. Ou seja, eles ocuparam o setor norte, leste, oeste e a gente somente o sul. Porém, nesse jogo não tinha como eu falar nada. Porque eles abriram a venda antes para o torcedor deles. Então, quando abriu para a gente, já tinha esgotado os outros setores. Então, realmente, nós não tínhamos o que fazer. Agora, não encher o setor sul, na minha opinião, é uma mancada gigantesca da nossa torcida. Tinha que estar lotado o setor sul, apinhado de gente ali. Pô, Leandro, mas a gente foi eliminado de uma competição de uma forma muito dolorosa para o Corinthians. A torcida ficou chateada com o Diniz, com o Fábio, com o Elton, enfim, com o time no geral. Mas, gente, hoje foi um clássico. O super clássico. É o jogo que, independente do que aconteceu anteriormente, da fase que o time está, a gente tem que ir, cara. A gente não pode dar mano para esses caras. Pô, os jogadores se mataram dentro de campo. Quem foi para o jogo, os torcedores do Fluminense, se matou lá na arquibancada. Está todo mundo rouco, igual a mim. A gente tem que se desdobrar. Agora, quem não foi, pô, deixou o time na mão, cara. Isso não pode acontecer, gente. Eu já falei, os caras não são de outro planeta. Os caras não são mais homens que ninguém. O pessoal fica com medo de infla-flu. Eu sei o motivo que leva a isso. É o medo da violência. O Fla-flu é um jogo que, infelizmente, o Tricolor descarta. O Tricolor coloca 50 mil contra o Cuiabá e contra o Flamengo não botar 10, pô. Porque descarta. Não, esse é o jogo que eu não vou. Porque tem quebra-quebra, tem arrastão, tem violência, tem isso, tem aquilo. Já está no imaginário do torcedor Tricolor. E não é assim. Mas eu não vou alongar esse tema aqui porque eu não quero tratar de forma específica sobre esse tema. Vou pular. Fica aí o registro. Quem não foi, está muito errado. Não pode deixar o time na mão. É arquirrival. Os dois times tinham 45 pontos. Quem ganhasse ia ultrapassar o outro. Tanto é que nós somos os vice-líderes da competição. Podemos ser ultrapassados pelo Inter? Beleza. Mas, na pior das hipóteses, seremos em terceiro lugar. Então, você não pode virar as costas para o time num momento desse. Pô, eu fui para São Paulo, gente. Assim como tantos outros. Eu vi a maior galera que foi para São Paulo lá hoje, pô. Pô, vocês querem competir com quem estava em São Paulo em termos de quem está mais puto? Imagina, se vocês ficaram putos assistindo o jogo de casa, imagina quem foi para lá, cara. Para São Paulo. Então, mancada da nossa torcida que não foi ao jogo. Os que foram lá têm que dar os parabéns. Em termos de atuação do time, tem que destacar muito a atuação do Fábio. O cara fez milagres ali. Defesaças uma atrás da outra. Deixou a torcida do Flamengo revoltada. Os caras estão indignados. Os torcedores também. Eu voltei de metrô, então é misturado. Torcedor, tricolor, flamenguista. E a gente ouve os comentários de um lado e do outro. E os caras ficaram muito putos com a atuação do Fábio. Realmente foi uma atuação espetacular, meu amigo. De lavar a alma. Samuel Xavier fez um grande jogo. Ele não apareceu muito assim, digamos individualmente. Mas coletivamente ele jogou muito bem. Recompôs muito bem o sistema defensivo. É um jogador que impressiona a forma como ele se agigantou com a nossa camisa e vem jogando muito bem. Dupla de zaga monstruosa, cara. Pelo amor de Deus. Que partida. Aliás, todos os flaflus, cara. Não lembro do primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Mas todos os flaflus do ano, nossa dupla de zaga arrebentou, cara. Os caras tiveram muita dificuldade de enfrentar os nossos zagueiros hoje. Impressionante. Lateral esquerda eu vou pular, tá? Eu vou pular. Ele sofreu um pênalti, tá? Sofreu um pênalti do David Luiz. O David Luiz, sei lá o nome daquele maluco lá. E do Vidal. Sofreu um pênalti. Foi pênalti. Mas vou pular. Mais uma atuação pífia dele. Ele mata a nossa jogada de ataque. Ele comete erros, assim, grotescos. Vou pular. André pegou o meio campo e botou no bolso. O meio campo é meu. Ninguém tasca. Joga demais esse rapaz. É impressionante. Estava vindo mal. Algumas partidas jogando muito mal. Mas hoje ele jogou muita bola. Martinelli começou meio assim. Deu alguns moles. Mas depois cresceu. E foi abençoado aí. Foi presenteado. Ganhando assim por Deus. Com o passe. Eu não gosto de falar assistência. O passe para o gol do Natan. Ganso. Jogou para caceta. Jogou muita bola. É outro cara também que os Flamengo estão basbacados. Realmente jogou muita bola. Na jogada do... Ele fez o gol, né? Converteu o pênalti. Aliás, bateu muito bem o pênalti. Aquilo ali é pênalti de Almanac. Pênalti se bate assim. Impossível o goleiro pegar. Mesmo se pulou na bola, não pegava. Ele fez o gol. Teve a tranquilidade e a competência para converter. E fez uma jogada genial no segundo gol. Onde ele, de forma muito inteligente, bate a falta rápido. Deixa o Cano cara a cara. E o Cano, na sequência da jogada, toca para o Martinelli. O Martinelli cruza e o Natan faz o gol. John Arias. Foi muita disposição. Muita vontade. Teve alguns lances ali que ele era dominado pelos caras do Flamengo com falta. O juiz não dava. Não foi aquela partidaça dele. Mas vontade não faltou. É um jogador que incomoda muito o time adversário. Leva muito perigo sempre. Matheus Martins, na minha opinião, muito mal. Esse menino não tem força. Força física mesmo. Ele não tem força para chutar. Ele não tem força para disputar no corpo. Alguma coisa tem que ser feita. E tem que chamar ele. O Diniz é o professor do time. Tem que chamar e ensinar ele. Meu filho, nessa situação, faça isso. Naquela ali, faça aquilo. Tem que chamar ele e ensinar. É só dar uma lapidada no garoto. Mas eu não vejo ele em condições atualmente de ser titular. Por exemplo, jogo fora de casa, ele se encolhe demais. Jogo grande como hoje, ele se encolhe. Quando é um jogo contra a juventude, um jogo no Maracanã, que a gente tem mais o domínio do jogo, ele costuma parecer melhor. Mas eu acho que está na hora de ver a opção para colocar no lugar dele. Na próxima rodada, lembrando que a Paulista não joga, o Criciúma vai jogar. Então, enfim, eu não sei nem por que eu falei isso, na verdade. Eu queria dizer que o Caio Paulista, na minha opinião, é melhor na frente. Mas não cabe. Ele não vai jogar no próximo jogo. Ele só vai jogar porque ele está suspenso. O Cano, muita batalha, muita luta, mas não conseguiu deixar o dele. Mas pelo menos disposição e garra não faltam para ele. Andou errando alguns lances ali. O Fluminense muito atabalhoado, errando muito a última jogada ali para matar o adversário. Assim como deu erros também na saída de bola. Isso aí é uma coisa que está irritando muito o torcedor. Aí vem as substituições, né? O Natan entrou muito bem no jogo, assim como já havia entrado contra o Corinthians. Acabou sendo brindado com um gol. Graças a Deus. Felipe Melo entrou, a torcida ensaiou uma vai ali. Eu achei até desnecessário, porque vai no momento daquele a gente ganhando o jogo. E foi fundamental. Esfriou o jogo, enervou os jogadores do Flamengo. Tirou uma bola no final ali importante. Contribuiu com a experiência dele, com a Catiba. E era isso que a gente precisava no final do jogo ali, né, cara? Está ganhando o jogo, meu amigo. Acabou. Não tem mais bola, não tem mais jogo. Tem que usar a malandragem, a experiência. O Marrone não dá para avaliar quem mais entrou. O ruim é quando você vê o jogo no estádio e você não fica muito atento a essas coisas. Mas eu lembro que entrou o Natan, Felipe Melo, Marrone. Parece que o Criciúva entrou também, mas também não dá para avaliar. O Bigode. Pô, o Bigode entrou mal, cara. Recebeu uma bola ali sozinho, cara. Foi tentar dar um toque por cima, pegou mal na bola para caramba, cara. Só fazer o break que, se eu não me engano, era o cano que estava chegando bem ali. Ou então dava uma paulada, meu irmão. Pô, Fluminense... Cara, teve um lance que o Matheus Martins... O lance que o Matheus Martins na hora do pênalti do cano... Pô, foi ridícula a forma como ele chutou aquela bola. O André tentou um chute ali também que isolou. O Fluminense chuta muito mal, cara. Chuta muito mal. Pior que está fazendo mal para mim assistir jogos de outros times. Nem que sejam melhores momentos. Porque eu vejo jogadores de Série B, jogadores de várias competições chutando bem para o gol. Dando aquela porrada com força. No mínimo, o goleiro defende. Enquanto que as finalizações do Fluminense... Pô, muito mal. Agora eu vou falar uma coisa para vocês aqui, cara. Coisa de intimidade mesmo que a gente adquire ao longo do canal. Quem acompanha vai me entender. Eu fiquei muito feliz com a vitória. Óbvio. Vim vibrando no metrô, cantando, zoando. Na saída também. Na arquibancada, enfim. Cara, mas... Teve uma hora que eu fiquei olhando... Não sei se vocês sentiram isso também. Muitos amigos meus já confessaram que sim. Eu fiquei olhando para os caras. E a vitória do Fluminense me deixou frustrado. Aí vocês vão falar... Ah, Camilo, você está maluco. Como que a vitória te deixa frustrado? Cara, eu fiquei imaginando essa vitória na final da Copa do Brasil, cara. A gente ganhando o título em cima dos caras. Pô, foi uma vitória, foi legal. A gente está em segundo lugar. Três pontos. Estamos na briga ali pelo campeonato ainda. Por mais que o Palmeiras esteja com bastante ponto. Estamos na luta pelo G4, para ir direto para a fase de grupo da Libertadores. Pô, beleza. Mas, cara... Acabou vindo na cabeça a atuação pífia e apática do time contra o Corinthians. E aquela sensação de que se a gente tivesse jogado pelo menos 50% da disposição que jogou hoje... Apesar de não ter jogado bem, tá? Na minha opinião, não jogou bem, não. Pô, a gente passaria pelo Corinthians e pegaria esses caras na final. Não tem jeito, cara. A mística está mais viva do que nunca. Jogo após jogo, a gente dá porrada neles. No primeiro turno, a gente perdeu, mas jogou muito bem. E, pô... Qual torcedor tricolor que diria que o Fluminense não venceria esses caras na final, se a gente fosse para a Copa do Brasil? Na final, na Copa do Brasil. Fiquei muito frustrado. Acho que é frustrada a palavra. Fiquei muito frustrado. Foi uma vitória que, no começo, me trouxe muita euforia. E depois começou a vir esse pensamento na minha cabeça. Puts, se a gente tivesse passado para a final... Eles iam tremer para a gente como sempre treme. A gente ia entrar igual o bicho, mas a gente sempre entra contra eles. Ia ter aquela mística, sorte a nosso favor. A gente ia ser campeão da Copa do Brasil. E aí, imagina, campeão da Copa do Brasil. Premiação milionária em cima dos nossos arquirrivais. E garantia de Libertadores no ano que vem. E o título de muita expressão nacional. Seria fantástico. Então, eu estou dividindo isso aqui com vocês. Quem sentiu a mesma coisa, pode falar aí nos comentários. Eu acho que eu tenho certeza que muita gente vai pensar também. Ou quem não pensou, quando eu falar, quando me ouvir falando, vai dizer... Porra, Leandro tem razão, cara. Mas, enfim... Espero que isso passe. Essa dor de cotovelos não está na final. Gostaria muito. Eu queria muito essa final com eles. Primeiro, que é uma final, né? Por si só. Segundo, que seria contra o nosso maior arquirrival. E terceiro, que seria uma chance espetacular da gente dar uma porrada neles histórica. No nível de 1995. No nível dos dois Flaflus do Assis. Do Flaflus de 69, que o Flávio fez o terceiro. Flaflus da Lagoa. Enfim, inúmeros Flaflus aí. O primeiro da história. Entraria para a história esse Flaflus, com certeza. Tá bom, gente? Não esquece não, pessoal. Dá o like aí. Quem não está inscrito, se inscreve. E manda ver nos comentários. Ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Mais uma vez, saudações tricolores. Fiquem todos com Deus. E antes de dizer até o próximo vídeo. Jamais nos dobraremos. Até o próximo vídeo, galera.